Uma situação que o Governo quer alterar com novas regras. No Algarve, um produtor de frutos vermelhos descobriu uma fórmula para vencer no mercado escandinavo. Assim que foi conhecer a estratégia deste empresário que tem vindo a marcar pontos no norte da Europa. Fosse o inverno, o Algarve viu tão frio quanto o escandinavo e estes morangos não estariam já prontos para colher. É o trunfo do clima que se junta aqui a métodos de produção de ponta para chegar à mesa de quem tem por esta altura os campos cobertos de gelo. Este morango perfeito com a forma real de um morango, com um peão, mas eu digo com a forma de morango. Enquanto que os produtos que são não com esta qualidade, deformados, que muitas vezes se encontra isto aqui no mercado nacional, têm formas assim deformadas ou frutos que são deixados de um dia para o outro e ficam demasiado maduros, já não podem viajar para os milhares de quilómetros deste destino. Estes frutos são os frutos que se vendem depois no mercado nacional. O mercado nacional absorve pouco do que aqui se produz, porque lá fora, no norte da Europa, a fruta, fora de época, pode valer o dobro. Humberto Teixeira apercebeu-se disso há coisa de 10 anos. Para trás deixou as tradicionais culturas de tomate, meloa e pepino para se entregar em pleno aos frutos vermelhos. Estes frutos, o morango, a framboesa, a amora, são frutos originários do norte da Europa e, portanto, as pessoas de lá, incluindo-nos nas suas dietas diárias, o que lhes dá esta apetência para, quando não conseguem lá produzir, adquirirem e comprarem com facilidade. Graças ao sol do Algarve, há um rigoroso controle do clima. Dentro destas estufas, há framboesas a ser aqui colhidas desde novembro. Porque é grave, não está partida, está madura. E qual é a hipótese das boas? Esta, há uns 5 ou 6 anos já. Framboesas, já uma vez tinha colhido framboesas na vida? Aqui é a primeira vez, mas já não tinha acolhido mais vezes nem mais, porque foi a primeira vez. Isto é uma cultura difícil ou quê? Não, há de ficam pouco, mas não faz mal. Crescem em hidroponia, um sistema em que as plantas vivem do que a água lhes dá e é um computador a controlar o menu de sais e minerais. Estas 4 bombas que retiram os sais, retiram os adubos para fazer a mistura, vão adaptar a sua velocidade de maneira a dar resposta ao objetivo que está marcado. Ou seja, as bombas estão a preparar o menu das framboesas. Exatamente. A tecnologia está em toda a linha de produção. Um software produzido por jovens engenheiros saídos da Universidade do Algarve para a Ubel. Hoje, a chefe de equipa de colheita usa um tablet para controlar o trabalho de Augusta e de dezenas de outros. Nós temos um objetivo diário, neste caso é 3 quilos à hora, hoje. Se finalizássemos agora a colheita e esta operadora tivesse 2,38 quilos, seria uma colaboradora que teria que chamar a atenção, teria que ver o que é que falhou neste tipo de colheita neste dia e ver porque é que ela só tinha apanhado as caixas que necessariamente apanhou e que deu estes 2,38 quilos à hora. Tudo o que seja variáveis que nós queiramos registrar os seus dados para monitorizar ou automatizar o seu funcionamento é feito através de autómatos de computador e de um sistema que é controlável à distância. O sistema impressionou uma operadora de comunicações móveis que deu protagonismo a Humberto num anúncio de televisão. Agora a Ângela contabiliza o que cada trabalhador apanha e alguém na Suécia agradece. O que para o Humberto é a framboesa no topo do bolo. Se quer comer as melhores framboesas da Europa, fale com o Humberto. Mas o grupo de empresas de Humberto está também disposto a ensinar outros agricultores a fazer o mesmo. O empresário diz que por 200 ou 300 mil euros por hectare é possível replicar a receita de sucesso. Existe mercado para o aumento da produção, principalmente no morango, que é onde existe uma cota maior de aumento. Quanto maior for a massa crítica, quanto maior for o número de pessoas envolvida, mais fortes somos todos nós. A organização de produtores que já partilham do mesmo modelo de produção da Ubel exportou em 2011 450 toneladas de morango e pouco mais de 200 de framboesa. A campanha deste ano deverá fazer crescer estes números, no caso da framboesa, três vezes mais. O objetivo é chegar a 2016 a exportar 5 mil toneladas de frutos vermelhos.